Tem mais perto do novo do safadão pro Jerry Dez! Caipós! Aí Jerry Dez! Eu vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração É pra 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 lá só Olha que ela partiu em pincar em cima do acabasado E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três, quatro, cinco Mas a louca é muito louca, ela é parada dura O cerco se fechou e ela entrou na contra mão A polícia deu a ela a voz de prisão Mais uma tentativa, ela conseguiu fugir Por favor, seu delegado, traz ela pra mim Eu vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Tiago e o barulho Para porque você roubou meu coração Roubou meu coração Olha que ela partiu em pincar em cima do acabasado E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três Mas a louca é muito louca, ela é parada dura O cerco se fechou e ela entrou na contra mão A polícia deu a ela a polícia Ae, maga, traz você um pequenininho O seu delegado, traz ela pra mim Ei, doutinho Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Vou dar uma queixa na polícia Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Todo mundo junto, vai! Conjunto e vem, vai! Soltou? Transcrição e Legendas Pedro Negri